Bom, nós queremos agradecer mais uma vez a gentileza da sua atenção conosco, a nossa equipe aqui de jornalistas e técnicos, dizer que a nós voltamos amanhã às 9 horas da noite, e nós temos aqui o nosso artista convidado para nos ajudar a encerrar o jornal. Tem aqui então a nossa convidada, que é a Cláudia Ejana, que está aqui conosco. Vamos ver. Tudo o que eu preciso é saber o que vai acontecer daqui pra frente. Tudo o que eu preciso é saber o que vai ser de nós daqui pra frente. Todas as fases que eu estive ao seu lado são fotos do passado. Ah, tudo isso trouxe a gente até aqui. Olhe à frente e me diz Tudo o que eu preciso é saber o que vai ser de nós daqui pra frente. Tudo o que buscamos pode acontecer logo ali. Esse é o destino pra nós dois. Só eu e você buscando amor. Pense no que vem depois, tudo o que podemos ser pra mudar o agora. Só depende de nós, só depende de nós, só depende de nós. Tudo o que eu preciso é saber o que vai acontecer daqui pra frente. Tudo o que eu preciso é saber o que vai ser de nós daqui pra frente. Tudo é possível, é possível se eu estiver com você, com você. Tudo é possível, é possível se eu estiver com você, com você. Eu não sei o que pensar, mesmo que você diga tudo o que pra mim é tão bom. Sei que não vou ter o que não posso ter, vim aqui só pra te ver.